Vejo o Soca, Dedé Brasileiro! Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com o Venanço, junto com todos vocês. É nessa grande inauguração dessa Passagem Molhada. Eu acho que nem o Valdemir falou aqui. Todo vereador que passou na Ribeiro do Castoré, tirando do Monte Carmelo, Barra, Venanço, Retiro, todo vereador que fizeram requerimento pedindo essa Passagem Molhada aqui. De toda gestão que passou, tem vereador que fez requerimento para essa Passagem Molhada. Aqui tem um ex-vereador do Monte Carmelo. Tenho certeza que ele fez também, que eu estava lá junto com ele lá durante dois períodos. Foi uma gestão, fez requerimento. Eu também fui um que fez requerimento a respeito de essa Passagem Molhada. Mas o vereador Val, fez por outro. Graças a Deus, ele foi atendido. Parabéns, Val, parabéns ao povo do Venanço, o povo do seu, do Stubia, o seu Bernardinho, não é para não dizer que ele não sei o nome de todo mundo, mas o povo do Stubia, que é a família do Stubia, do seu Bernardinho. Então, de parabéns, parabéns ao Brintinho. Parabéns ao Brintinho, porque ele realmente hoje é o prefeito que atende os pedidos dos vereadores, do vereador, para permitir. Continue sempre assim e tenha um 2024 com mais vitória, com mais trabalho para esse povo nosso, da Irmã do Castelé. E eu devo até fazer, desejo a todos vocês um feliz ano novo e um feliz 2024, com muita paz e muita saúde e muita felicidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.